Música Eu sou o senhor Luiz Essa é uma rock mãe Não é rock nem samba nem papa Nem afeganistão E social lhe diz É samba rock mãe Não é rock nem samba nem papa Nem afeganistão E social lhe diz É samba rock mãe Eu e meu amigo mostro a bíblia e saio Quem entra agora na luta é o povo Que já tá com todo estupou Não tem mais comida porque o sistema enganou E a igreja ele alimentou Só se for por amor Música E só se aulides, é samba rock, mãe Não é rock, nem samba, nem papa, nem afega, nem stones E só se aulides, é samba rock, mãe Não é rock, nem samba, nem papa, nem afega, nem stones Ai mano, vamos embora, já é dez horas No centro já faz tempo, tá rolando aquela história Menino louco, mina da hora Tá rolando o som do bom de vez em quando aquela bola Ouça, ouça o que tá acontecendo Não adianta esconder que eu já tô vendo Tá enrolado, monte de quente Cheiro é da massa e a fumaça tá no centro Sentado a noite inteira, rolando só doideira Noite de lua cheia, vou subindo a ladeira Antes que o dia amanheira Eu vou descendo a ladeira, eu vou caminhar Vejam só quantas maneiras tem nesse lugar É cada um na sua ginga de improvisar Eu tô querendo de vocês alguma sugestão Se for de carro, de metrô, vou de avião Eu vou curtindo esse som que é muito legal Foi do guerreiro que aprendi a tocar berimbau Foi do tempo que a capoeira era de marginal Eu acredito e boto fé na moçada Que não tá de bobeira, tá ligada Eu acredito e boto fé na moçada Que não tá de bobeira, tá ligada Vamos mudar essa situação Se eu tô na rua, sou suspeito, pode ser ladrão Apressa o passo, esconde a bolsa Olha de lado, tu tá desconfiado Sou preto e ando descalço, mas tenha cuidado que não sou ladrão Se liga e não manda um recado, nem como sugeste a teu calo na mão Sou preto e ando descalço, mas tenha cuidado que não sou ladrão Se liga e não manda um recado, nem como sugeste a teu calo na mão Tem o calo na mão Eu e meu amigo mostro a bíblia e saio Legenda por Sônia Ruberti